Ela briga comigo, porque eu tomei um pretty night Ela briga comigo, porque não comprei seu penis night Ela briga comigo, porque eu demoro no chuveiro Ela briga comigo, porque gastei o meu dinheiro E eu só quero seu amor Quero dar o meu amor E eu só quero seu amor Quero dar o meu amor Ela briga comigo, se chega em casa de manhã Ela briga comigo, quando vou ao Maracanã Ela briga comigo, quando solta o fim de torte Ela briga comigo, e corta onda da viagem Eu só quero seu amor Quero dar o meu amor Eu só quero seu amor Quero dar o meu amor Ela briga comigo, porque eu tomei um pretty night Ela briga comigo, porque eu tomei um pretty night Porque não comprei seu penis night Ela briga comigo, porque eu demoro no chuveiro Ela briga comigo, porque gastei o meu dinheiro Eu só quero seu amor Eu só quero seu amor Quero dar o meu amor Eu só quero seu amor Quero dar o meu amor Ela briga comigo, porque eu tomei um pretty night Ela briga comigo, mas é uma briga comigo Ela briga comigo, mas é uma briga comigo Ela briga comigo, mas é uma briga comigo Ela briga comigo, ela briga comigo Ela briga comigo, ela briga comigo Eu só quero o seu amor Quero dar o meu amor